Minha vida é a luz, trazendo glória na passarada Eu sentado meditando, com a alma amagurada Agora vou me vaiar, pedi-me ação, pra abençoar Diz ao que é feliz essa canção, venha ação pra limpar Nas águas do mar eu vou, me vencer, vou me vaiar Nas águas do mar eu vou, venha ação, pra abençoar Nas águas do mar Faz inveja pra gente que não tem mulher Aqui todo o querer, o Peru, aqui Faz inveja pra gente que não tem mulher O Jaco da do reto, o Peru, a uma festa dia 1 O Jaco da do reto, o Peru, a uma festa dia 1 Porque venga do bu, dia o xará, dia o manxá Nunca mais o xos encasado, olha o privado nadal Nunca mais o xos encasado, olha o privado nadal Ohhh... Ohhhh... Ohhhhh... Pra na pedreira, ora na cachoeira, uma aqua forte pra de banhar ENTE SENSIDADE EM MAISMADO DE UFGO POR very much, Die ABIU-UFCO POR several days Tem um doce mistério que eu não sei contar Eu só sei dizer pra você Que meu pai mora lá Que meu pai mora lá hoje Na Cachoeira Que meu pai mora lá, o que que tem? Lá na pedreira Música